Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico, eu sou o Cassiano Ekundayô e antes de começar eu quero agradecer você, é você mesmo que curte, que compartilha, que comenta continue nessa pegada porque o Olhar Periférico está voando hoje eu convidei um artista da pesada, muito tempo de estrada uma pessoa extraordinária que tem muita história para contar e o nome dele é Gringo Pironjeli, ah não sei quem é? você vai saber depois da vinheta, segura aí Olá meu companheiro, tudo bem? Como você está? Tudo bem Cassiano, tudo bem, muito obrigado pelo convite Nossa, eu que agradeço por essa honra de ter você aqui comigo nesse bate-papo maravilhoso Olha galera, antes de começar eu quero falar quem é o Gringo, o Gringo, né? Conta pra nós Ele é, ah, você não sabe quem você é Conta pra nós, conta pra nós Bom, ele é baixista, produtor e também compositor e o uruguaio mais brasileiro que eu conheço muito brasileiro, muito brazuca mesmo Gringo, de novo, obrigado de novo por você estar aqui Pra mim é uma honra, eu estou muito feliz mesmo de ter você aqui comigo porque Você faz parte da história da minha vida, da minha família O seu trabalho, a sua musicalidade está na minha essência enquanto indivíduo Então, gratidão Vamos lá Caramba, muito obrigado É isso, cara, você não tem noção da grandiosidade É, você é muito importante pra música brasileira, pode ter certeza Que sonho, nossa, eu vivendo um sonho Gringo, me fala, por que você escolheu o Brasil? Emocionei, olha Ah, estou emocionado Daqui a pouco eu vou chorar também, galera É, cara, porque o... Sei lá, não há intenção, eu não quero ser mais brasileiro que ninguém Simplesmente eu gosto, gosto demais Mas assim, eu poderia te contar uma história linda Por favor E falar que sempre fui fascinado pelo Brasil Que era o meu sonho estar aqui É, não Não é Mas se parece muito com a vida, sabe Porque a vida é meio assim, né A gente conhece uma pessoa, começa a conhecê-la É... Aí tem coisas que gosta mais Tem coisas que não sabe se vai gostar Daqui a pouco, aí passa o tempo E você descobre que é apaixonado por essa pessoa Bom, estar aqui é a mesma coisa Cada dia eu sou mais apaixonado Tem as coisas que evidentemente me chateiam Me é comum a todos nós E tem as coisas que vou descobrindo cada vez mais E mais me apaixonam Maravilha Ok E você nunca pensou em voltar Como que foi esse processo, você chegar aqui e ficar por aqui Como que foi? É... Bom Sabe o que eu vou pedir para Ser mais específico na pergunta O processo como convivência É, de convivência De sobrevivência nesse território, né Porque você, por exemplo Você já falava português quando você chegou aqui? Nada, nada E tal Nada É sobre isso É, galera Ser estrangeiro Não é fácil Você chegar num país e não saber falar o idioma É complicado E descobri há pouco A minha nora comentou há pouco Um dia em casa Falou Você sabe que eu estudo Que as pessoas Que são imigrantes Elas têm um dialeto E uma forma de pensar diferente Porque vão funcionando as culturas E realmente Chega um momento que Chega um momento da minha vida E não é agora Faz tempo já Que meus amigos tiram barato Que eu sou tratado como turista no Uruguai Estou falando É o Uruguai mais brasileiro que eu conheço Já era Não é mais Uruguai Aqui eu sou o gringo Sempre serei Abro a boca Posso ter passado essa parte E ficar quietinho Aí falo Boa noite Boa tarde Opa, onde você é? Então tá Sempre serei o gringo Aí eu vou para o Uruguai de visita E sou tratado como turista Que é ótimo É outro tratamento Ah, imagina Ganha drink Quando é turista é assim, né? Quando é nativo Quando é nativo Você que se vire Menor que E me fala Você Você Veio para cá E aí Como surge A banda Clube do Balanço? A banda Clube do Balanço É É tipo Como eu te falava Tipo Big Bang Conte-me mais sobre isso Tinha tudo vindo Assim de repente Pá Batimos de frente E Estamos lá Aí surge, né? É Face à luz, né? Face à luz Não houve planejamento Caramba Não, porque assim A gente vê A banda Clube do Balanço Você pensa Caramba Os caras devem ter Estudado pra caramba Pra planejar essa banda Pra essa banda Se consolidar Nada Nada, não teve nada disso Foi acontecendo A banda Sim, aconteceu Depois, ou seja Enquanto Enquanto Foi se formando E até hoje É um estudo Um estudo Interminável Sim Porque a gente Faz música Pra uma cultura Então primeiro Tivemos que aprender O que que era Samba Rock Pra que que era Até perceber Que era uma cultura E de aí Começar a descobrir Um histórico De uma cultura Maravilhosa Cara Samba Rock Na cultura Sabe aquelas histórias Aqueles filmes Dos anos 50 Do futuro Que todo mundo Ia ser igual E naqueles filmes Eram todos loiros Todo mundo Vem o branquinho De olho azul Mas todo mundo De igualdade Todo mundo Ninguém O Samba Rock É isso Cara Você chega Na festa Do Samba Rock E aí Não há diferença Não há raça Não há cor Não há ideologia Não há religião Há pista E a formação Da banda Sempre foi a mesma A formação Da banda Sempre foi a mesma Tá E aí Quem teve Quem deu o passo Inicial Falou Vamos juntar aqui E vamos fazer A coisa acontecer Aí que está Se fosse assim De fácil Aí fazíamos Em um capítulo Só É porque É assim É como eu falei Para você Eu já conheci A banda Consolidada Meu pai tinha Um monte de LP E eu falei Nossa Essa banda aí É assim Gigantesca Os caras devem ter Se organizado Muito bem Para montar isso aí Para fazer essa coisa Acontecer E aí então Você está me dizendo Agora que o negócio Aconteceu Por acaso A gente não pode dizer Porque nada é por acaso Mas foi acontecendo Foi acontecendo Por isso que eu falo Que o Big Band O Big Band Não foi por acaso E quem era E quem era o time Quem são os membros Os nomes O que cada um fazia Vou organizar Cronologicamente Para você Por favor Então Tudo começa Com Marco Matoli Certo Grande Matoli Para mim Para mim Para mim pessoalmente A minha história Da banda Começa com Eduardo Salmasso Com Edu Eu estava aqui perdido No Sambas de São Paulo E uma noite Tinha um bar Na zona norte Na rua Na rua Doutor César Chamava Amigos Bar Ficava lotado De quarta Muita gente Saiu de lá E muita gente Cantou lá Pessoa de sensação Pessoa de Arte popular Pessoa Muita gente Passou por lá Muita gente Era um sucesso Que levar E era o início Estou falando Lá Nos anos Em que época Mais ou menos Lá pelos anos 90 92 Foi depois De 92 Aí eu fui tocar Me chamaram De um grupo De Samba Da zona norte Para ir De freelancer Tocar contra baixo E esses trabalhos Você chega lá Não conhece Às vezes Nem a banda Você vai lá E faz seu trabalho Toca sua canção E já era Nessa primeira vez Que fui nesse bar A tocar O baterista Freelancer Era o Edu E na hora Que a gente Começou a tocar O entendimento Já teve Entrosamento Foi instantâneo A gente ficou Na paixão Eterna Foi Amor a primeira Tocada É verdade É verdade Eu me senti Foi um momento Que eu senti Nossa Cara Finalmente Estou Sentir Sabe Sentir Estamos tocando Estamos tocando Juntos Porque Se conhece Música Sabe É bom Que tenha Entrosamento E é difícil É difícil Não é tão fácil Como parece Poucas Muito pouco Que esses Entrosamentos Acontecem Vários atores Musicais Culturais O ego O ego O que mais Perjudica É emocional Também Por isso O que o ego Perjudica Fica Que nem Seleção brasileira Fica vendo Quem vai jogar mais No palco E o jogo Não acontece Você falou De ego É verdade A maioria Dos artistas Eles tem Essa questão Do ego E as vezes Eu fico refletindo Por que Será que o ego Ele as vezes Sobressai E quando Sobressai A gente percebe A gente que ouve A gente que assiste Que vai lá ver o show A gente percebe Sabe que O último demônio Que o Buda Sakyamuni Venceu Foi Mara O ego O ego Arquiteto Que você Não mora mais Você falou de Buda Sakyamuni Eu sou budista Eu sou budista Você é budista Também mentira Que você é budista Que budismo Que você pratica E aí Temos que fazer Outra história São mais de Oito mil ensinamentos Então E como vai descobrindo Porque assim Eu estudei muito tempo Sem budismo Pratiquei Treinei a espada Tenho um katana Meu senhor Tenho um katana Que interessante Treinei a espada Para entender O momento sem Tudo Fiquei estudando Um bom tempo O budismo Do Tibet Mahayana Mahayana Li o livro dos mortos Ixi Olha que interessante Olha que bacana Essa Essa Por essa Eu não esperava Dos 14 anos Que eu persigo O conhecimento budista Que legal Hoje eu consigo interpretar Todos os credos Através Porque o budismo Me ensinou A interpretá-los Ótimo Legal Mas voltando A gente estava falando Da formação Da banda Mas e aí Você foi lá Tocou com os caras Teve entrosamento Com o Batera E os demais Como surgem os demais Então vamos seguir Vamos seguir com a história Certo O Matoli Tinha outro trabalho Nessa época Do 92 Ele estava com um trabalho Solo Que era aquele Balanço bom E coisa rara Que um disco Que ele está com Terno vermelho Tudo Tudo na beca Terno vermelho Meu pai tinha esse disco É isso Eu não cheguei a conhecer Os Guarabaras Quando na época Dos Guarabaras Eu trabalhava na noite Não frequentava show Eu sempre fui músico da noite Você sempre foi músico Você não trabalhou Com outra coisa Sempre música É meio assim Meio assim Eu sempre Também tive alguns Trabalhos Alguns trabalhos No Uruguai Tinha trabalhos No Uruguai É muito difícil Viver de música Muito pouca gente Até hoje é assim? Até hoje Um país pequeno Público pequeno O país tem Pouco mais de 3 milhões E meio de pessoas É um mercado Que é escasso É escasso Então Mas tem uma vida Pelo menos Quando eu morava lá Tinha uma vida De boemia Bem intensa Bem intensa Aí havia Um ambiente noturno Tinha o hot club Segunda-feira Era dia de Tocar no hot club Que aliás Só tinha o de Paris Que o De Xangorre Não fundou E o hot club Montevideo Só Só Aí o Comecei na noite A tocar na noite Noite Comecei na tangueria Com 16 anos Comecei na tangueria Ficou meio salsa Isso aí Mas tudo bem É salsa É verdade Olha só Tá vendo? É bom conversar Com quem manja O cara confunde salsa Com tango É Pois é É como o samba rock Mas ao contrário O estilo de música Do tango Foi se fazendo Pra dança E no samba rock O discotecário Põe A música Adequada E Se faz a dança Mas é meio Nossa que interessante É meio paralelo O negócio Caramba E é engraçado Que não houve Essa relação Nunca houve Esse contato Foi acontecendo Um acontecimento Cultural A gente Bom A gente tem muitas coisas Que é do outro lado Do mundo Sim Que não tem No planeta inteiro Tem um monte de pirâmide E o Egito Não teve contato Com a América Com a América do Sul E tem pirâmide Nos dois lugares E os dragões Que jamais existiram Estão em todas as culturas Exatamente Em todas as culturas Se fala de dragão É verdade Não tem explicação Tem coisas que Parece que Vão Vão na funilária Pro mesmo lado Mas e aí Voltando Pra formação Da banda Aí Que resulta Que o Matoli Estava com esse trabalho E estava com problemas De baixista E O O Edu Era parte daquela banda Tinha gravado naquele disco Aí Edu falava Pro Matoli Matoli Conheci o gringo lá O cara toca samba Tá Acho que é a pegada Que você está precisando Porque ele também Tem outras pegadas E o Matoli já estava Bolando já Um Não Era pelo trabalho Aquele trabalho lá Ah naquele trabalho É que aquele trabalho lá Ele tinha gravado Assim Não estou Mal lembrado No disco Está escrito Samba rock Samba soul Samba funk Era uma miscelânea De mistura Sim Acho que Uma continuidade Do trabalho Dos Juanabara Que eu repito Lamentavelmente Eu não tenho Muita Eu não tenho Muita Intimidade Como uma parte Isso é parte Da história dele Dos Juanabara Não deu tempo Muita coisa Com o Samba Eu imagino Aí O Edu Insistia E o Matoli Falava Ah cara Bicho Já tenho maior estigma Porque eu sou italiano Eu queria um cara Mais brasileiro Porque eu achava Malgrinha Não vai dar certo E o Matoli Me contava Ele falava Cara Você tem que tocar Com o Matoli Mas o Matoli Diz que não dá Porque já ele Meio gringo Lá Nessa época Eu era baixista De Eliana de Lima Olha Eliana de Lima Eu toquei um tempo Com ele Caramba Que legal Eu toquei com uma Para o Zambista Eu imagino Olha aí galera Olha aí O cara foi músico Da Eliana de Lima Vai É Toquei com ela Toquei com ela Legal Depois contamos Tem várias histórias Que legal Aí o E eu acho que o Edu Era do jeito moleque Que estava tocando Com ele Era nosso trabalho Então um determinado dia O Edu fala Pô não tem mais ninguém O Matoli Vai ter que chamar você Nossa Chegou nesse ponto Eu vou ter que chamar o gringo Eu queria um brazuca Mas vou ter que chamar o gringo Não vai ter jeito Então lá fui eu Para tampar o buraco E cara Foi outro amor A primeira vista Então Ficou para sempre Foram Trinta anos Trinta anos Trinta anos Trinta anos Praticamente Eu conheço o Edu Antes Então São três décadas Que estão Ah não Bastante tempo Bastante tempo Porque o Matoli Porque o Matoli tinha uma Um Matoli amava samba Ele inclusive Assim Mais próximo do final Da vida dele Ele estava Dedicado ao samba Totalmente Mas a formação dele Não era de samba Então ele também Transitava Por outros idiomas Transitava pela pegada Do broco Um pouco Transitava Ele tinha O blues Ah Ele tinha O jeito blues De tocar E de cantar De cantar A divisão Que não é Tão tradicional E para mim É um prato cheio Um prato cheio Não imagino Porque o A minha adolescência No Rio da Prata O rock Foi muito Muito forte Muito forte Os Beatles Foram influências Ainda são Até hoje É Fortíssimo Tinha lá no Uruguai Uma banda Que chamava Shakers Shakers The Shakers The Shakers E Paul McCartney Falou na época Que os Beatles Estavam lá em cima Que depois Os Beatles Era a melhor banda Que ele tinha ouvido Caramba E nessa banda Tinha dois grandes músicos Todos Grandes músicos uruguaios Mas Um de muito destaque Que é o Hugo Fatoruso O irmão dele Osvaldo Fatoruso Lamentablemente faleceu Que são músicos De primeira linha Que depois Foram para os Estados Unidos Tocaram Com todo mundo Com o Nermeto Com todo mundo E deixa eu te perguntar Vocês chegaram a tocar Fora do Brasil Fazer show Fora do Brasil 28 países Caramba 28 países E como é lá fora Como o pessoal Olha para o samba rock Lá fora Então Lá fora Vocês chegaram Em alguns lugares Que o pessoal Chega e fala Toca garota de Ipanema Mas os caras Não sabem o que é Brasil Nossa Os caras confundem Bossa nova Nossa Acho que só tem Bossa nova aqui O que trascendeu Eu conheci a música Brasileira no Uruguai Pela Bossa nova 40 anos depois Que fiquei sabendo Que a Bossa nova Em si É samba Quando o Tom Me falou Eu sempre toquei samba Mas O que trascendeu As barreiras Que foi o Tom Tom cantou Com Fran Sinatra É Aí vem João Gilberto Também Na raveira Silberto Elis 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 Regina As duas maiores cantoras Do mundo Pela Downbeat Elis Regina E Elis Regina Então assim O mundo Olhou para isso Sim Para esse diferencial Você Hoje tem Um trabalho solo Tem um trabalho Instrumental Muito bacana Quero que você fale Um pouquinho Sobre esse trabalho O seu trabalho solo Porque Bom Eu conheço você Conheci você No No Clube do Balanço Certo Agora eu quero Eu quero conhecer O gringo Solo Instrumental Então O trabalho solo É tipo Bom Além Além do clube Ou seja Sim Além do clube Gringo além do clube Uma forma de falar Oi Estou aqui também Olha Eu consigo pensar Outra forma Sim É importante Mas sempre Dedicado A pista Do Samba Rock Então Uma das coisas Que eu Dedico muito No No meu trabalho Solo É explorar O leque Porque Geralmente O músico Profissional Não tem O tempo Porque Assim Você não tem Tempo Eu fui Músico profissional Muito tempo Da minha vida E sei que não tem Tempo Você vai tocar Com Quatro artistas Diferentes Você tem que tirar Quatro repertórios Nossa É verdade De músicas Que você nem imaginava Que existiam Que você não pode Nem questionar Se gostou Ou não gostou Só tocar É só tocar Pegar e largar De aí que Quando você falou Você já Teve outros trabalhos Sim Tive outros trabalhos Eu fiz uma entrevista Na última Bass player Empresa Que saiu Eu tive uma entrevista A minha E não foi Uma entrevista Que Os caras Acho que não Agradou muito Algumas coisas Que eu falei Porque uma das coisas Que eu falo Se eu trabalhei Na MTV Trabalhei Nove anos Na MTV Trabalhei nove anos Na MTV E isso Me permitiu Ter uma carreira Musical Porque eu parei De depender De outros artistas Sim Então quando você Paga as contas Você pode Ver um norte Na tua arte Se não Você só corre Para pagar as contas E isso é muito triste Isso você deve também No nosso sistema Latino-americano Tá Aí Se nós vamos falar Agora nos Estados Unidos Vamos falar bem Ah os caras Dando um troquinho Para o artista Tá na Europa E aqui Aqui você vai tirar Um crédito E os caras falam Tá E professor músico E trabalha com o que? É Trabalha com o que? É Que nem professor Você é professor Ou você trabalha? É Mas eu falo assim Eu sou músico Ah tudo bem Mas Dá aulas? É Não É difícil mesmo Aqui no Brasil Tem esse lance O músico Não é uma profissão No Uruguai também Cara No Uruguai também Ah no Uruguai Isso é uma característica Na América Latina? Você acha? Sim Claro Claro Vamos voltar ao sociopolítico Nós fomos programados Nós fomos programados Para apagar nossas memórias culturais Cara O que aconteceu nos anos 60? Vamos voltar a isso aí O que aconteceu nos anos 60? O que aconteceu? Os americanos morreram Faram Cara Só tem cabeça lá embaixo Mano Só tem cabeça É um tal dinheiro Os caras tem pensador lá Vai virar uma cuba gigante A gente Era esse o medo É esse o medo Era esse o medo Aí eles começam a instalar Ditar duas militares Como sempre Como fizeram já Vimos fazer Inclusive no Oriente Médio Recentemente No Oriente Médio Como fizeram com a Coreia Sim Com as Coreias Dividiram a Coreia no meio Dividiram a Coreia A Coreia do Sul Cara Vietnã Colocaram uns palhaços Como aconteceu aqui Recentemente Mas colocaram uns Tão nefastos Que em um ano Teve seis golpes de estados Naquela época Em um ano Era um general Derrocando o outro Nossa E os caras chegaram No momento que os americanos Falaram Ih, bicho Vou cair fora Já deu Já deu Mas eles fazem isso Porque eles Eles têm esse Sentimento de ser Os donos De todos nós A grande hegemonia A grande hegemonia E aí Foi vindo Da Nicaragua Se não estou errado A primeira Me corrijo Sei que história Mas acho que foi a Nicaragua A primeira Iniciou na Nicaragua E foi descendo E foi descendo Foi descendo Foi descendo E foi descendo E foi descendo E foi descendo A gente via A gente via lá Gilberto Gil Caetano Veloso A dificuldade que existia E eu ouso dizer Que essas dificuldades Existem hoje Mesmo com a redemocratização Ainda existe Quem pode mais Chorar menos Até hoje E aí você falou Porque Então Agora vamos Cair no assunto Samba Rock Então assim Quando falam pra mim Gringo Vamos entender O Samba Rock Chega Um colega Ou alguém Às vezes Alguma pessoa Queria aula E fala Ah queria Eu ia pegar O Samba Rock Como que eu posso Se a cara pegar O Samba Rock Você vai no baile Aí eu comecei Não Estou tocando Não dá pra ir no baile Se você não vai no baile Você jamais vai entender O Samba Rock Eu tive tempo De ir no baile Tive tempo De estar Olhando O que o discotecário Está fazendo Como que esquenta A pista Mas ele fazia isso também Mas ele não dependia Da música Então Estavam todas Estavam todos os bailes Estavam todos E a gente pesquisando E conversando Conversando com Negos Da antiga Conversando com Discotecários Antigos Conversando E Tirando conclusões E nós reuniamos Para comer Para jantar Para tomar cerveja E trocar as ideias E colocar conhecimento Ao dia A toda uma cultura Para conhecer E uma cultura Histórica Que dá para contar Uma história linda O Samba Rock Estou esperando o momento De a gente fazer Aquele filme Sabe Demorou Demorou para fazer Um documentário Sobre Samba Rock Um documentário Bem consolidado E tudo tem a ver Com influência Tudo tem a ver Com influências E tudo tem a ver Com a África Muito com a África Também Porque cultura negra Porque Nas viagens Eu percebi Nós brancos Embora minha avó Era negra Os brancos São mais Segreguistas E a cultura negra O afro Tudo que vem assim Afro É mais Comunhão Então Nós estávamos Em Singapura Por exemplo Vamos tocar Uns caras lá Uns irlandeses Vamos tocar Um negócio A gente não ia Irlandês Fazer o que Com irlandês Irlandês Tocando Agora você vê que já Dentro da cultura negra É diferente Você vai ver O artista negro Está todos os outros Envolta Participando E acionando Vira referência É Então é uma coisa assim Você se presta atenção Por exemplo O movimento negro Que Mexeu Com todo mundo O reggae Aí O reggae começava Aqui o cara Estava dançando É verdade Há uma comunhão Sabe O que vem da África Tem uma comunhão Que é Trascendental É Trascendental O negócio Acho que é porque É a terra mãe É a terra mãe Vai chamando Então o que nós temos Nós temos A pós-guerra A pós-segunda guerra mundial Com muitos filmes De fronte Para que mandavam Faziam Feitos Para os soldados Tanto os Estados Unidos Como o Japão Fazia filmes De samurais Os filmes alemães Eram todos Do Reich Do Reich E os filmes americanos Eram todos Para cima Divertidos Muita big bang Muito buiugi O samba rock É um derivado É uma ramificação De ramificação Do buiugi E aqui tinha As Em Uruguai Também acontecia isso Aqui tinha As Matinês Então aquele público Que não podia ir Segregado Cultural Ou monetariamente É na sessão Das 20 horas Para ver Humble Bogart E ano Matinês As 14 horas E lá O cara Ia assistir O As Big band Com os caras Dançando Buggy Ia assistir O Elvis Presley Fazendo Seu rockabilly Domingo Baile da Arrastadinha Arrastamos Móveis da sala Põe a vitrola Mete aquele Ray Charles Em 45 E Vamos dançar Aquele que vimos Ontem Que o buiugi É uma dança negra É cultura negra Também Que vem do jazz Que é cultura negra Caramba Né Então Começa tudo Essa Toda essa comunhão Então isso Começa aqui Na periferia Né Nas guetos Periféricos Famílias negras A integração Vem o vizinho Vem o tio Vem o sobrinho Vem aquele Almoço familiar Nossa eu lembrei Da minha infância Agora Você falou Foi passando um vídeo Na minha cabeça A negra Dançando ali Festa No quintal De casa Exatamente Até que no ano 58 O Seu Osvaldo Que ganhou O lance Da De fazer Baile de salão Então ele Trabalhava na Telefunke Ele montou Equipamento E o primeiro DJ do mundo Cara No ano 58 Foi o primeiro Baile de salão Mecânico Seu Osvaldo Orquesta Invisível Isso é maravilhoso Sensacional Isso é uma história Já começa com uma história Maravilhosa E o Seu Osvaldo Não era de repertório Exclusivamente Do que hoje Sabemos Fazemos em São Marroco Ele gostava de Raikkonis Gostava de outras Pegadas também Chachachas Não dá para ficar preso Em um só gênero É que Nesse começo Vamos falar a verdade Samba Roque O próprio termo Samba Roque Para a cultura Para a cultura Que nós estamos Conversando hoje Nasce agora Nos anos 2000 Não era Samba Roque Meu pai falava Roque Então Já foi Baile da Estadinha Arrasta Chinelo Alguém Não sei Lembra algum Outra Alguém me ajuda Com algum outro nome Da época Swing É verdade Meu pai usava muito Esse termo Swing É verdade É Entendeu É Swing É verdade Nossa E o que a gente conhecia Nos anos 70 Eu como músico Como Samba Roque Era outra pegada Eram os músicos Que misturavam Samba com Roque Aí você já ia Para a Cama de Gato Já ia para outra Que não são dançáveis Na pista Entendem Na pista Sensacional Então assim Aí quando Um pouco Quando nós começamos Que lançamos o disco Swing Samba Roque Começou Samba Teve gente que gostou da ideia Teve gente que não gostou Mas em geral Pegou Para a cultura Se chamava Samba Roque Cultura Samba Roque Na verdade Baile Samba Roque Mas aí Começamos a observar Que era um fenômeno cultural Em primeiro lugar De integração Olha Eu comecei a tocar Com 16 anos E estou com 63 São 47 anos Que eu toco São 25 No Samba Roque Dos 47 Eu nunca vi na briga Nos 25 anos Só porque a galera Vai para dançar Para curtir mesmo Nunca vi na briga É E troca de parceira E o cara dança Com duas parceiras Que legal É tudo no respeito É tudo na elegância Entendeu É outra história E voltando Já vou enganchar E voltar Para o começo Do Por favor Do clube do balanço O Marco O Marco Cara Ele tinha O trabalho dele E o Marco Era um cara Transparente De honestidade Ele saia No prejuízo Mas Então quando nós Fomos Quando eu fui ser músico dele Tocar para ele E naquele trabalho Ele pagava Diário de ensaio Diário de ensaio Ele pagava Diário de ensaio Ele bancava Estúdio Claro Bancava as pizzas A cerveja Que cara E de onde ele tirava Essa grana Porque Galera Só para falar Para o pessoal Aqui Galera Diário de ensaio É a primeira vez Que eu ouço Eu já tive a oportunidade De tocar também E eu nunca vi Alguém pagar Para ensaiar Essa é nova Ele dava um troco Para a gente Pegar o táxi Ou a gasolina Tinha um troco Ele queria tudo Tudo no lugar E quando íamos tocar Ele pagava a tabela Pagava a tabela Música E a tabela A gente achava estranho também A gente achava estranho É A gente falava Cara Nós íamos tocar assim Tinha as namoradas As amigas Família Um cara bancário Estou aqui Não sei Sei lá Estou trabalhando para ele Está tudo bem É bom fazer o trampo Em determinado momento Bom Edu matou-lhe Eu Sempre Ficou nele Ficou nelinho Sei lá De encontro Aí matou-lhe E fazia um trabalho De Instalação de estúdios Projetar estúdios Aí ficou sabendo Que eu tinha Conhecia de eletrônica O Edu também Ele soldava muito bem Aí a gente Acabou trabalhando juntos Instalando estúdios Então passávamos o dia inteiro Não Precisa fazer um documentário Precisa fazer um documentário Sobre a história de vocês Vários estúdios A gente De São Paulo A gente mudou Para ProTour Cada história que você Nem imagina Aí Era o triângulo Sim Amizade Então em determinado dia Tocou meu telefone Era um atolho E falou Gringo É o seguinte Eu vou parar Parei de tocar Não vou tocar mais Eu determinei Um X Para minha carreira artística Gastei Mais do dobro Nossa Ele gastou Muita grana Eu estou Não consigo mais Bancar o assunto Então Casa caiu Entrei no estúdio Trabalhar Que era ação de sauna E depois com o tempo Ele virou sócio E tá Parei Falei É bom Tá bom Aí não deu Sei lá Não sei quanto tempo Vamos falar Poeticamente Que não deu 15 minutos O Edu estava na porta de casa Que nós morávamos junto Morávamos na zona norte Ele não tinha desistido Edu chegou e falou Aí Edu Vem cá O gringo Vamos conversar O Matoli ligou pra você Ligou Edu Ligou Há pouco contei Essa história Na entrevista Ligou assim Falou Cara Ligou pra mim também Vamos fazer o seguinte Vamos falar pra ele Que nós Seguimos tocando juntos Que não precisa pagar A gente racha Porque Ele tocava com a Lina de Lima Ele tocava com a Lina de Lima Sim, vocês tinham outros trabalhos A gente racha o estúdio E seguimos tocando Só que Havia um detalhe nisso E no repertório que ele tinha Tinha determinadas músicas Que Edu e eu Não gostavam Não, piravam Vocês gostavam, adoravam Eu gostava, adoravam Que era música Do Branca de Neve Nossa Música do Assunção O Aí Assunção? Sim O Nego Dito é Meu nome é Benedito É Branca de Neve Não, não é de Branca de Neve Meu nome é Benedito Não, não É do Assunção Vixe Não fugiu E Tamara Assunção Tamara Assunção Tamara Assunção A gente pirava Nessas músicas E outras que ele fazia E tinha outras coisas Que ele fazia Mais funk Mais plim plim Que a gente não curtia muito A gente achava Sei lá Aquele negócio De botar funk Assim Nas coisas A gente tava achando Já Já tava na época Que tava ficando Meio brilho Já tava virando a chave É Sim Porque tava muito 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 desgastado Aí o Mas Tudo bem A questão é que nós chegamos Vamos falar com ele E E vamos falar A gente Só que Racha Estúdio Não precisa pagar mais A gente racha cerveja Tamo junto Só que Vamos tocar aquelas músicas Que a gente gosta Agora que a gente tá rachando No estúdio A gente vai Agora nós temos o poder Reivindicar o poder de opinião E música do Matoli mesmo Que a gente gostava Porque tinha aeroporto São Barroque sensacional Maravilhoso O balanço bom Com essa brana Que já era daquela época É uma obra de arte Outra música daquela época Que eu gosto muito Saudade da Preta Sim E essas músicas Que nós gostávamos E deixar de lado Aquelas que Que a gente não curtia Aí nós Marcamos Na cervejeria Podemos fazer propaganda Ou não? Ah pode Pode Marcamos no amigo Leal lá Ó Se quiser Se quiser patrocinar Tamo junto É Tamo junto Bebimos muito lá Inclusive É Marcamos lá O Matoli chegou Ele chegou um pouco atrasado Nós já tínhamos Bebido bastante Aí contamos O Matoli Falamos Olha nós queremos fazer Assim, assim, assim Aí ele falou Bicho vocês gostam Do São Barroque Cara Essa reunião Foi na segunda-feira Ele falou Vocês gostam Do São Barroque Então fazer o seguinte Sexta Nós vamos ir No Green Express Que ficava lá No Rio Branco Lá do Lá do Lá do Paisandu E vocês vão ver Que lá é onde Até hoje O templo do São Barroque Onde o São Barroque Sobreviveu Como tem que ser Até hoje Ele falou Vamos lá Sexta-feira Não tinha show Ele também não Aí nós fomos lá Eu não sei Você chegou a conhecer O Green Não, não Não funcionava Estava só de visual Uma época da vida Funcionou Tinha uma parede Só de falantes Caramba Uma parede inteira Uma parede inteira Só de caixas de falantes Amarelo e preto Não estava mais funcionando Mas só de você entrar Só de você olhar Só a estética do lugar Eu só tinha visto Estética assim Num show de Van Halen Que o cara tinha Uns 45 margens Já entramos assim Estética Mas quando colocamos Um pé Quando chegamos na porta Que nós encontramos Estava tocando Quincy Jones Caramba Falei Vamos entrar lá Bicho Não acredito O que está acontecendo Aí dentro Quando nós entramos A gente viu De meu ponto de vista O baile mais lindo Que eu vi na minha vida Foi emocionante Maravilha Na galera linda Dançando Puta Aí o Edu Leu assim Para mim Nós olhou para o Matrini E falamos Nós vamos tocar Neste baile O Matrini falou Não, não dá Cara este baile Porque tem negócio Com discotecários E tal Vamos conversar lá Com o Tony Hitz E você ia para o fundo E você ia para o fundo lá Tinha o salão Do Green E tinha lojas de sebo De discos E o Tony Hitz Tinha uma loja lá Tinha capas de discos Até no teto Era uma coisa Fantástica Aí fomos conversar com ele Falou A gente tem que tocar Nesse baile Não sei Temos que ver Aquele negócio Desde os anos 70 Era só com discotecagem Porque assim Até os anos 60 70 Eu acho Eu não estou muito preciso Nessa cidade Nessa informação Neste momento Mas o São Barroco Que nasceu Na discotecagem Foi evoluindo Aí nos anos 70 Teve um boom Né Do Não como cultura Mas como moda Que já estava Bebeto Fazendo show Branca de Neve Foi um nápice Aí estourou Do swing Do balanço Da época Do swing Do balanço Todo mundo E depois Voltou Na discotecagem Né Depois caiu Os fatores econômicos Também Porque para bancar Show Não é fácil E sabe o que é interessante Agora Interessante que agora A galera está Está arrebentando Ali embaixo Do Vale da Angabaú Tem o pessoal Da Groove 011 Que está arrebentando Inclusive Esse mês É o mês Que se comemora O dia do Samba Rock Que é o patrimônio Imaterial Da cidade De São Paulo E assim Vocês estão vendo O porquê Que é patrimônio Né galera É maravilhoso É É muita história Para contar A gente tem muita coisa Com certeza Eu vou marcar Um outro episódio Com você Não vai dar Para fazer A gente vai ter Que fazer mais um episódio Mas a gente vai fazer E eu quero muito Te agradecer Muito obrigado Por hoje Foi maravilhoso Maravilhoso mesmo Dá a mão aqui Dá a mão aqui Que eu estou Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Nossa Muito legal galera Muito legal Muito legal mesmo Eu agradeço muito E agradeço O nome do Clube do Balanço De todas as minhas parceiras Em nome do Marco Onde você estiver Meu caro E esse foi Mais um Olhar Periférico Obrigado você Que ficou aqui Até agora Um beijo E fui Obrigado 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 Obrigada.